O diretor do Correio da Manhã Canadá, Eduardo Vieira, traz-nos agora numa entrevista mais por nós sobre esta data tão especial para o Correio da Manhã Canadá. Esteve à conversa nos nossos estúdios com a jornalista Marta Almeida. Um projeto que nasceu ambicioso e que conquistou a comunidade luso-canadiana. O Correio da Manhã Canadá chega ao seu oitavo ano em edição impressa, numa altura em que o canal de televisão já está no ar há três anos. Os desafios foram e são muitos, mas ainda é maior a vontade de superar e trazer sempre os melhores conteúdos para quem fala português no Canadá. Sobre o aniversário do Correio da Manhã Canadá, conversamos agora com o diretor Eduardo Vieira. Olá, Sr. Eduardo, muito obrigada pela participação. Olá, Marta, olá telespectadores e a comunidade geral. Isso, então vamos começar, Sr. Eduardo, fazendo uma avaliação destes oito anos de jornal em papel e três anos da televisão da CMC TV no canal 893 da Belfar. Sim, como a gente estamos no 893 da Belfar, há um agradecimento para os nossos telespectadores, aqueles que também são assinantes do programa da televisão. Do jornal é sempre um desafio, oito anos, altos e baixos, porque a mídia infelizmente só vive de publicidade, mas com o apoio dos nossos leitores, apoio dos nossos patrocinadores, é sempre mais fácil a gente avançar e estamos aqui para muitos e muitos anos. Eu sei que todos os anos, nessa época do aniversário, a gente acaba sempre falando as mesmas coisas sobre o jornal, sobre a televisão, mas é sempre bom relembrar, Sr. Eduardo, o que motivou o senhor a investir, primeiro no jornal e depois na televisão, para a comunidade de língua portuguesa aqui no Canadá? O nosso objetivo, quando a gente, em todos os negócios que me inferi, que estive envolvido, é sempre, fui uma pessoa de sempre querer fazer o melhor e querer fazer o melhor e ainda não fica por aqui, porque eu estou sempre a pensar em fazer o melhor. Trazer o melhor para a nossa comunidade, para os nossos leitores, para os nossos telespectadores, mas sem o apoio dos telespectadores, dos nossos leitores e dos nossos patrocinadores, torna-se difícil, porque nós, unidos, é que podemos avançar e ter sempre um sucesso melhor. Essa questão do envolvimento da comunidade na mídia comunitária realmente é fundamental para que o jornal continue sendo impresso, para que a televisão continue no ar. Como é que o senhor avalia a aceitação dos imigrantes, das pessoas que falam português em relação ao nosso produto, ao que a gente leva todas as semanas no jornal impresso, ao que a gente leva diariamente no Jornal da Noite Canadá, pelo canal 893, e também o Ciri TV, aos domingos. Sim. A gente sempre foi bem aceito do princípio do jornal do Correio da Manhã, sempre. Porque viemos com outra apresentação, que não havia, exatamente, e depois começamos a sair fora da concorrência. A gente tem que dar o mérito aos outros que existem, mas o Correio da Manhã vê com outra imagem, com outra... Com um diferencial, não é, senhor? Sim, muito diferente do que os que existiam, mesmo aquele próprio que nós tínhamos, que era o Novilhas nesta altura, vem sempre com uma imagem diferente. E a comunidade apoiou esta nova visão do Jornal do Correio da Manhã. Também, não esquecendo que nós estamos em Ontario, estamos na província de Quebec, e também é muito importante o que a gente está diariamente no website. Por isso as pessoas nunca podem perder a informação do nosso jornal. Mesmo que não tenham em papel, podem ir à internet e ver o jornal e também as notícias diárias. Isso também é muito importante para a informação do nosso trabalho. Agora, senhor Eduardo, vamos falar dos desafios. Foram muitos até conquistar esse espaço, tanto na mídia impressa como também agora com a televisão, não foram? Sempre é difícil. Todos aqueles que estão envolvidos na mídia sabem. É difícil porque nós não vendemos produtos. Nós não temos nada para vender. A gente também não vende informação, porque o jornal não é vendido. O que nos apoia e é a força que nós sempre agradecemos e um grande agradecimento aos peticionadores. São aqueles que aguentam o nosso trabalho e que nós, com este apoio dos anunciantes, é que nós podemos sempre levar bom e melhor à comunidade. Bom, a pandemia acabou por afetar todos os setores e é claro que a comunicação étnica com a comunicação étnica não foi diferente. Tem sido muito difícil esse momento atual? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. As pessoas... Porque é muito difícil não só para nós. É difícil... De forma geral. Geral. É difícil para os negócios. É difícil para todos. Mas também, eu digo uma coisa. E uma opinião minha é que esta pandemia veio também dar uma mensagem a todos nós. Sim, qual a mensagem? A mensagem foi que não precisa de armas para ver a guerra e para matar pessoas. Com certeza. E aquelas famílias que estavam mais separadas, teve mais adjuntamente, teve mais... Isto deve trazer um sinal em que a gente agora, e principalmente, e em conjunto com a minha família, a gente fala muito nisso. A gente estava muito esquecido de muitas coisas. Isto foi um sinal para a gente todos se juntar mais e melhor. Estava muito envolvido com aquela rotina, o tempo passando... Não havia pensamentos, ninguém pensava e agora isso vem. Agora sabe quais são as prioridades, né? Exatamente. Agora, é que a gente todos, como nunca, temos que se unir. Temos que ser mais amigos nos 18. Acabasse a coisa de o melhor ou o pior... Não, isto não existe. Nós somos todos iguais, somos todos... Há espaço para todos. Há espaço para toda a gente. As pessoas não podem dizer que não há... Há um que diz, ah, é ver fazer isso para te prejudicar. Não vale a pena. Quando o princípio que é que comecei do jornal, teve muitas críticas em contra, porque era um carpinteiro. Eu vim de carpinteiro para envolver-me no jornalismo. Mas as pessoas esquecem-se. Nós todos temos capacidade. A gente tem que saber analisar. Às vezes não é experiência. Às vezes é vontade. E você consegue ser tudo aquilo que você quer. E isso, em 45 anos que estudei no Canadá, aqueles que me conhecem sabem a minha vida do princípio até hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa fiel, uma pessoa... Eu sempre respeitei todos por igual. E não sei daqueles que façam maior de Covid. Nada disso. Não vale a pena. Hoje em dia, nós todos temos que ser unidos e fazer o melhor para o próximo. Com certeza. Sr. Eduardo, a festa tradicional que a comunidade sempre contou com ela todos os anos, a festa do Correio da Manhã em Canadá, dessa vez não vai ser feita, claro, por causa da pandemia. Mas a gente pode, então, recordar agora como que esta festa trouxe tanta diversão estes anos todos para a nossa comunidade. Sim, a gente estava a pensar em fazer uma grande festa, uma grande surpresa. Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar, temos que respeitar as ordens e colaborar com o Governo e com os médicos, não é? Por aí a informação que nos dá, que a gente não pode se juntar em grupos grandes. Mas, a gente não vai nos deixar... De comemorar, né? Isso vai passar. E a gente, temos que todos ter fé que isto é um momento, pronto, é um momento que apareceu e agora a gente todos tem que se habituar. E depois, para passar este momento, se calhar vamos todos ser um pouco mais fortes. Com certeza. E para o ano, então, tem festa grande, festa boa? Para o ano, a gente faz double. A gente faz duplo, a gente faz uma festa, se calhar com um artista ainda maior, para recuperar o que a gente perdemos este ano. Ok, Sr. Eduardo, vamos encerrar, então, com uma mensagem aos nossos leitores, aos nossos telespectadores. Bom, eu quero dizer aos nossos leitores, aos nossos telespectadores, que o Correio, ou o grupo do Correio da Manhã, TV ou Jornal, e também nem esquecendo que nós estamos hoje, domingos, na City TV, das 11 ao meio-dia, que é mais um passo que demos para aqueles que estão nas rojas e que estão nesses canais e que não nos pode ver o nosso trabalho, é uma maneira das pessoas ver o que nós fazemos na BAL, no 893. E aqui, deixar que o Correio da Manhã não parou e não para. Estamos sempre a tentar trazer mais projetos para a nossa comunidade. A mensagem que eu quero dar a toda a comunidade é desejá-los e que eles passem esta pandemia, em que toda a gente que esteja, aqueles que estejam doentes ou aqueles que estejam com os problemas de saúde por causa da pandemia, fé, que tudo vai passar. E o que nós vamos fazer para o futuro, talvez vamos ser mais fortes e vamos ser melhores expositos. Agradecer aos telespectadores, agradecer aos leitores e agradecer aos patrocinadores por estes oito anos de jornal e três anos de TV. Um é muito obrigado. Terminamos aqui o Jornal da Noite, Canadá de hoje. Obrigada pela vossa audiência. Uma boa noite a todos.